Nesse vídeo eu vou mostrar um tipo de canal dark que você pode começar hoje mesmo para ganhar dinheiro no YouTube sem precisar aparecer. E eu vou te mostrar também uma estratégia para você começar a ganhar dinheiro já nos primeiros vídeos, sem depender de esperar pela monetização do YouTube. Esse tipo de canal é um canal que dá muito certo lá fora, milhares de visualizações e você pode replicar aqui para o Brasil. Os vídeos são fáceis de fazer, o chat GPT vai criar o roteiro, vou ensinar aqui para vocês. E o seu único trabalho vai ser editar os vídeos e subir para o seu canal, vou te mostrar o passo a passo aqui nesse vídeo. Você não vai precisar usar a sua voz, vou te mostrar como usar aí com voz da Eleven Labs, fica um vídeo bem legal, fiz o teste aqui. E a ideia aqui é você criar vídeos que gerem visualizações por muito tempo e nesses vídeos vamos divulgar produtos como afiliado para ganhar comissões já nos primeiros vídeos do canal. Claro que quando monetizar vai ser muito bom o dinheiro da monetização, mas até lá você já vai estar ganhando dinheiro e vendendo como afiliado com o seu canal Dark. Então aqui na comunidade do canal eu fiz uma pesquisa lá, pedi para vocês enviarem sugestões de vídeos aí que vocês gostariam de criar. Veio bastante ideia legal lá e muitas pessoas me pediram lá para fazer vídeos sobre finanças, educação financeira também, desenvolvimento pessoal. Aí depois pesquisando melhor, vi que tem vários canais aí que falam de finanças sem precisar aparecer. Na minha ideia aqui tinha que ter um expert por trás disso, uma autoridade e eu estava totalmente errado. Então me mostraram canais aqui do Brasil, eu não vou expor nenhum canal aqui do Brasil para não atrapalhar o engajamento desses canais aí. Mas eu fui na gringa pesquisar, encontrei muitos canais interessantes, separei quatro aqui para mostrar para vocês. E com base nesses canais eu vou criar o meu vídeo aqui e mostrar para vocês a estratégia e como que vocês já vão fazer a divulgação dos seus links de afiliado com esse canal. Então o primeiro canal é esse daqui, esse daqui já é um canal bem grande, alux.com, quase 5 milhões de inscritos aqui, mais de 2 mil vídeos já no canal, canal dos Estados Unidos. E fala aqui de finanças, os vídeos aqui eu vou pegar os vídeos em alta. Vamos só ver as estatísticas do canal, 4.446.000 visualizações aqui nos últimos 30 dias. Então esse canal está fazendo aqui mais de 8 mil dólares com certeza todos os meses no YouTube, tá? Os vídeos aqui são bem interessantes, eu vou até traduzir aqui para o português, os títulos, né? O vídeo mais visto aqui do canal com 8 milhões de visualizações, 15 coisas que os pobres fazem e os ricos não fazem. 15 coisas insanas que você não sabia sobre Pablo Escobar. Então não é somente de finanças aqui, fala bastante de finanças, mas também tem temas da atualidade ou temas históricos aqui, que fala de religião também, tá? Mas é um canal bem interessante com vários temas aqui que você pode replicar para o Brasil. Segundo canal esse daqui, 131 vídeos, apenas 1 milhão e 200 mil inscritos aqui. Nas informações do canal, também canal dos Estados Unidos, já teve mais de 106 milhões de visualizações. Esse canal aqui, que eu mostrei por primeiro, já teve quase 600 milhões de visualizações. Esse daqui é mais interessante porque é um canal que faz conteúdo aqui voltado para temas da atualidade, mas também sobre investimentos. Vou pegar os vídeos em alta aqui, traduzir para o português. Esse daqui teve 17 milhões de visualizações há dois anos. Ele traz especialistas aqui falando sobre investimentos. Então a edição também aqui é bem simples de fazer. E os vídeos tem média de 10 a 15 minutos. Tema bem interessante isso daqui. Esse é o terceiro canal que eu vou mostrar. Skill Invest, 165 vídeos, 169 mil inscritos. É um canal aqui que já teve mais de 6 milhões de visualizações desde que foi criado. E esse canal aqui, ele é de outubro de 2023. Então tem quase um ano de canal e também já está fazendo bastante dinheiro aqui esse canal com os vídeos. Pegar os vídeos em alta. Vamos traduzir para o português os títulos aqui. Qualquer pessoa pobre que fizer isso se tornará rica em 6 meses. Aqui tem outro vídeo, tá? Seria parte 2 desse. Os vídeos também são bem tranquilos de fazer. E o que você pode pegar? Todos os temas desses canais aqui e criar o seu próprio vídeo. Tem duas formas de fazer o roteiro aqui. Esses são canais aqui darks que deram muito certo, estão dando muito certo. Muitas visualizações também estão ganhando muito dinheiro. Esse tipo de canal você atrai um público muito qualificado. Com certeza você consegue vender muito para essa audiência e também ganhar muito dinheiro com a monetização do YouTube. Outro canal que eu quero mostrar aqui para vocês é esse daqui, Nisha. Esse já tem uma especialista aqui por trás que apresenta o canal. É um canal com 114 vídeos. Mais de um milhão de inscritos aqui. Aqui nas informações do canal. Canal do Reino Unido de 2021. Esse canal aqui também é bem interessante. Nos últimos 30 dias aqui, mais de 2 milhões de visualizações. Está ganhando muita grana esse canal aqui. Então a forma de criar o roteiro aqui eu vou fazer me baseando nesse canal aqui. Você pode pedir para o chat GPT te dar ideias de vídeos, tá? Pedindo para ele analisar os canais. Mas nesse vídeo aqui eu vou pegar os títulos que deram certo e vou criar os meus próprios vídeos. Eu vou fechar esses 3 canais e vou me inspirar nesse canal aqui. O canal da Nisha. Vamos colocar os vídeos em alta. O vídeo mais visto aqui, publicado há um ano. 10 milhões de visualizações. Claro que para esse tipo de conteúdo em quem tem uma especialista aqui, ela acaba se tornando o próprio nicho, tá? O jeito que ela fala, o jeito que ela explica. As pessoas se identificam com isso. Mas os temas aqui também são muito importantes, os temas que ela escolhe. Então a gente vai pegar esses temas aqui e vai criar um vídeo para um canal dark aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Vou traduzir para o português aqui. Então aqui o vídeo com 10 milhões de visualizações. É esse daqui, ó. Hábitos financeiros que o mantêm pobre. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Então tá, vamos se basear nesse conteúdo aqui. Fazer um vídeo com esse tema aqui, ó. Hábitos financeiros que o mantêm pobre. Para isso eu vou entrar aqui no chat GPT. Outra coisa que você pode fazer, tá? Para você ter ideia, se você não quiser pegar os conteúdos que ela cria aqui, ó. Vamos abrir o canal em uma nova guia. Mostrar o passo a passo aqui para vocês. Pegar os vídeos aqui. Vídeos em alta. Aqui você pode traduzir para o português também. Deixa eu fechar aqui. E aqui no chat GPT a gente vai vir com um prompt aqui para criação de ideias, tá? Para ele gerar ideias para a gente. Então eu vou vir com esse prompt aqui, ó. Deixa eu copiar ele. Colar aqui no chat GPT. Ctrl V. Venho aqui na setinha e ele vai pedir para eu colar as informações do canal. Vou pegar as informações aqui, ó. Copiar os títulos aqui. Não vou copiar todos os vídeos. São mais de 100 vídeos. Pegar os mais vistos aqui. Até aqui assim acho que tá bom. Copiar, não tem problema, tá? Que vem com a foto, com a thumbnail ali. Só colar aqui, ó. Ctrl V. Vim na setinha. Vamos esperar o chat GPT aqui. Analisar o canal. Pelo menos os vídeos mais vistos aqui. Aí então ele vai vir com 15 ideias de títulos para eu criar os meus vídeos. Aí depois você pode seguir o passo a passo que eu vou mostrar no próximo prompt aqui para vocês. Então ele vai fazer uma análise completa do canal. E com base nessa análise aqui, o chat GPT já tá criando aqui os vídeos que eu posso criar para o meu canal. Então aqui são as ideias que ele elaborou aqui para mim. 5 hábitos financeiros simples que o manterão rico. O que você não deve fazer com o seu dinheiro. Porque você está mais perto de falir do que imagina. Mesmo que pareça estável. A verdade chocante sobre comprar imóveis em 2024. Vale a pena? Então essa daqui é a forma de você conseguir conteúdos novos para o seu canal. Eu vou usar a outra forma aqui, tá? Fechar essa guia. Vou pegar esse título e criar o meu próprio roteiro aqui. Para isso eu vou usar um outro prompt aqui. Deixa eu copiar a primeira parte. São duas partes esse prompt. Ctrl V no chat GPT. E aqui eu preciso somente colocar o título do vídeo. Deixa eu copiar aqui o título do vídeo. Vou dar um Ctrl V aqui. Veio na setinha. Aqui ele vai criar um outline de um vídeo, tá? Aí depois eu venho com a segunda parte do prompt para ele criar o roteiro aqui. Aqui eu coloquei duas mil palavras, tá? Se você quiser um roteiro mais longo. Aqui onde diz duas mil palavras, você pode colocar cinco mil palavras. Ou então pedir para ele dividir em tópicos aqui. Forneça um script em cinco tópicos. Depois você pede para ele escrever cada um dos tópicos aqui. Então ele está terminando aqui de fazer o meu outline. Aí eu já vou vir com a segunda parte do prompt aqui. E eu mostro para vocês como que vocês podem criar o vídeo de fato para subir para o seu canal. Ctrl V aqui. Venho aqui na setinha. Ele já vai começar a escrever o meu roteiro aqui. Então eu já vou até abrir um bloco de notas novo. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês podem fazer esse vídeo aqui. Me baseando aqui nesse primeiro parágrafo, tá? Deixa eu copiar. Eu não vou fazer a edição de todo o vídeo aqui. Porque ele vai ficar um roteiro bem longo. Vai dar um vídeo de uns 10, 12 minutos aqui. Mas com o passo a passo que eu mostrar aqui no primeiro parágrafo, vocês já podem aplicar para o resto do vídeo. Então eu copio aqui. Vou colar no bloco de notas. E aqui eu vou ler para vocês esse primeiro parágrafo que o chat GPT criou para mim. Você está constantemente batalhando para melhorar sua vida financeira. Mas sente que nunca sai do lugar? Como se algo estivesse sempre te puxando para trás? Sem que saiba exatamente o que é? A verdade é que muitas vezes não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas os hábitos financeiros que você cultiva, que determinam se você vai construir riqueza ou continuar estagnado. Esses hábitos podem parecer inofensivos à primeira vista, mas não são exatamente o que te mantém preso. E hoje a gente vai revelar esses hábitos que sem perceber estão te mantendo pobre. Roteiro extremamente persuasivo aqui, tá? Então eu só vou colocar uma chamada para ação aqui para divulgar algum produto como afiliado. Entrei aqui na Qify, no mercado de afiliação. Aqui tem os produtos mais vendidos. A maioria dos produtos aqui é como ganhar dinheiro, mas tem esse produto aqui que ensina a falar inglês, tá? Produto que custa R$2,97, custa R$297,00 e a tua comissão aqui é R$118,00 por venda, tá? Por indicação. A única coisa que você vai fazer é colocar o link aí na descrição do seu vídeo. Então você faz um cadastro aqui na Qify, se você não conhece, tá? É gratuito para você fazer. Clica aqui no produto, entra na tua conta, vem em Marketplace, clica no produto. Eu já sou afiliado. Se você não for, vai ter um botão aqui para você se afiliar. Aí você vai ter um link aqui, ó, página de vendas. Um link único. Esse link você coloca na descrição do seu vídeo. Já vou mostrar como que você pode fazer isso. Vou abrir a página de vendas, tá? Essa é a página de vendas do produto. A promessa do produto é americana revela o segredo para ficar fluente em inglês sem precisar sair do Brasil. Vou copiar aqui essa chamada para ação. É uma chamada para ação que deu certo. Porque daqui é um dos produtos mais vendidos da Qify faz bastante tempo. Muito vendido na Hotmart também. Se você quiser se afiliar por lá, não tem problema. Então esse daqui é um texto que converte muito. Vou voltar aqui no meu script. Na verdade, eu já fiz a chamada para ação aqui, ó. Deixa eu copiar ela. Voltar para o meu roteiro. Ctrl V. Seria assim, ó. E se você quiser aprender o segredo para ficar fluente em inglês sem precisar sair do Brasil. É aqui, ó. Tá falando aqui, tá na minha chamada para ação. Clica no primeiro link da descrição aqui do vídeo. Aí depois eu só viria com o restante do conteúdo aqui que o chat GPT criou para mim. Essa é a forma de você fazer a sua chamada para ação aí para o seu canal Dark. Aí para você conseguir vender já nos primeiros vídeos do seu canal. Então você está atraindo um público muito qualificado, interessado em finanças, sair da pobreza. E com certeza aqui, ó. Aprender a falar inglês é um caminho que a pessoa tem aí para sair da pobreza. Porque ela pode conseguir um emprego melhor. Pode conseguir trabalhar em outros países. Trabalhar em home office também, se quiser, tá? Então eu achei a proposta muito boa aqui. Se bem que eu não fiz uma análise profunda aqui do público desse tipo de canal. Beleza? Tem outros produtos de ganhar dinheiro também que você pode divulgar. E eu vou divulgar isso daqui só como exemplo. Então aqui eu já tenho o meu roteiro, tá? Vou fazer com vocês isso daqui. E eu vou usar as vozes do Eleven Labs. Só digitar no navegador Eleven Labs. Faz o seu cadastro aí, tá? Você cai numa tela como essa. Eu vou descer aqui embaixo. Já escolhi a voz do Eric aqui, tá? Tem outras vozes que você pode testar. Esse site te dá um limite de 10 mil caracteres por mês, tá? Mas tem formas de você usar esse site sem você precisar comprar a ferramenta. Então escolha a tua voz. Você pode vir até aqui, ó. Em Voices. Aqui na Libraria. Seleciona aqui o Português, se você quiser, ó. Português. Aí você pode dar um play aqui pra você ouvir as vozes. Gostando é só clicar aqui em Adicionar. Eu já tenho a minha voz que eu vou usar pra esse vídeo. Volto aqui, ó. Em Text to Speech. Ctrl V pra colar o meu roteiro com a chamada pra ação aqui. Só vim aqui em Generate Speech. Então o site vai gerar pra mim aqui a narração desse script que eu colei aqui. Você está constantemente batalhando pra melhorar sua vida financeira, mas sente que nunca sai do lugar? Como se algo estivesse sempre te puxando pra trás, sem que você saiba... Então aqui eu vou baixar esse áudio aqui, ó. Vem aqui na setinha. Salvar aqui no meu computador e eu vou começar a editar o meu vídeo. Vou usar o CapCut. Um editor de vídeos gratuito aí que você pode usar também. CapCut. Download PC. Pesquisa no seu navegador. Se você não tiver o CapCut, tá? Entra nesse site aqui, ó. Baixa ele aí no seu computador. Aí você já pode usar ele pra editar os seus vídeos. Então eu estou com o CapCut aberto aqui em Novo Projeto. Então eu vou arrastar aqui o áudio do Eleven Labs, tá? A minha narração, a narração do meu roteiro lá. Arrastar aqui pra linha do tempo. E agora é só começar a fazer as edições adicionando as imagens. Então pra ilustrar aqui meu vídeo, tá? Você pode usar o Leonardo aí. Se você quiser gerar as imagens, eu vou usar o site do Freepeek. Site gratuito também, tá? Você pode baixar as imagens aqui pro seu computador. Esse site aqui. Aí depois a gente vai fazer uma máscara de edição nas imagens. E deixar essas imagens únicas, tá? Vou dar um play aqui na narração do vídeo pra eu pegar as imagens ali no Freepeek. Você está constantemente batalhando pra melhorar a sua vida financeira. Mas sente que nunca sai do lugar? Então até aqui eu vou colocar uma imagem, tá? Volto aqui no Freepeek. Eu vou colocar aqui, sei lá, situação financeira. Pesquisar. Vão aparecer os resultados aqui. Vou pegar qualquer imagem aqui só pra mostrar pra vocês, tá? Pode ser essa imagem aqui mesmo. Você pode clicar aqui em baixar, tá? Ou então aqui com o botão da direita, salvar imagem como. Aqui vem no formato errado, ó. A, V e F, tá? Aí não dá pra você usar. E aqui se você for baixar, você tem um limite de 5 imagens por dia, eu acho, tá? Pra você contornar isso, entra aqui no Canva. Site gratuito também. Vem aqui em criar um design. Pode ser miniatura do YouTube mesmo. Vamos vir aqui na imagem. Botão da direita, copiar imagem. Aqui no Canva, Ctrl V. Clica com o botão da direita em cima da imagem. Definir imagem como plano de fundo. Então você pode salvar aqui pro seu computador. Vamos voltar aqui no CapCut. Vamos arrastar aqui a imagem que a gente salvou. É essa daqui, ó. Arrasta pro CapCut. Arrasta aqui pro projeto. Vamos aumentar ela até aqui. Já vou clicar na imagem. Aqui em animação. Combinação. Vou pegar essa Zoom 1 aqui, ó. Agora vamos ver a parte 2 aqui, ó. Como se algo estivesse sempre te puxando pra trás, sem que você saiba exatamente o que é. Aqui eu vou tirar esse espaçamento aqui, tá? Ficou muito longo, ó. Seleciono, dividir. Até onde eu quero que termine, é escolher a esquerda e depois eu junto tudo aqui, ó. Então fica assim, ó. Como se algo estivesse sempre te puxando pra trás, sem que você saiba exatamente o que é. Então até aqui vai outra imagem. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui de situação financeira. Também vai servir muito bem aqui, tá? Pegar essa imagem aqui, ó. Vamos copiar. Ctrl V aqui no Canva. Botão da direita do mouse. Substituir plano de fundo. E vamos salvar ela aqui, ó. Baixar, baixar. Volto aqui. Arrasto a imagem que eu salvei. Espero download. Aqui a imagem. Só arrastar aqui pro CapCut. Arrastar pra cá. Vamos animar, tá? Seleciono a imagem. Animação. Combinação. Agora eu vou colocar os 1, 2. Como se algo estiver... Vamos ver o restante aqui. A verdade é que, muitas vezes, não é a quantidade de dinheiro que você ganha. Até aqui eu vou colocar alguma imagem de dinheiro, tá? Deixa eu voltar aqui. Fechar. Dinheiro. Vamos dar um Enter. Vamos achar alguma imagem interessante aqui com dinheiro. Vou pegar dessa moça aqui, ó. Vou copiar. Colar aqui no Canva. Botão da direita do mouse. Substituir plano de fundo. Vamos salvar ela. Baixar. Baixar. Vamos arrastar ela aqui. Esperar que aconteceu o download. Arrastar aqui pro CapCut. Arrastar pra cá. Só arrastar um pouquinho. Já tá no tamanho correto. Animação. Aqui eu vou colocar o Zoom 1. A verdade é que, muitas vezes, não é a quantidade de dinheiro que você ganha. Mas os hábitos financeiros que você cultiva, que determinam se você vai construir riqueza. Vamos voltar aqui, ver se tem outra imagem aqui. Aqui eu vou pesquisar por hábitos financeiros. Hábitos financeiros. Aqui tem bastante imagem interessante. Vou pegar dessa mulher aqui, ó. Vamos copiar a imagem. Ctrl V. Botão da direita do mouse. Substituir plano de fundo. Vamos salvar ela também aqui, ó. Vou arrastar a imagem aqui. Até que assim, acho que tá bom. Vamos animar a animação. Zoom 2. Mas os hábitos... Vamos ver o restante aqui. ...ou continuar estagnado. Esses hábitos podem parecer... Vou colocar essa imagem até aqui, ó. Aí eu tenho que mexer aqui também na duração da animação, tá? Mas os hábitos financeiros... Vamos continuar. Esses hábitos podem parecer inofensivos à primeira vista, mas são exatamente o que te mantém preso. E hoje... Até que assim, outra imagem de hábitos financeiros aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu vou pegar essa mulher aqui, ó. Vamos copiar. Ctrl V aqui no Canva. Botão da direita do mouse. Substituir plano de fundo. Agora eu vou salvar a imagem aqui para o meu computador. Vou arrastar a imagem aqui. Arrastar para cá. Aumentar a duração dela. Animação. Zoom 1. Esses hábitos... Vamos ver o restante. E hoje, a gente vai revelar esses hábitos que, sem perceber, estão te mantendo pobre. Então aqui eu vou colocar pobre, né? Vamos ver se tem alguma imagem de pobre aqui. Pobre. Vamos ver o que aparece. Olha essa imagem que legal aqui, ó. Gerada por IA. Ah, vou copiar essa imagem, tá? Usar ela. Ctrl V. Botão da direita. Substituir plano de fundo. Vou salvar essa imagem. Vamos arrastar ela aqui para o CapCut. Aumentar a duração aqui. Animação. Então eu vou colocar o Zoom 2 aqui. E hoje, a gente... E aqui a chamada para ação. E se você quiser aprender o segredo... Aqui vai ser um curso de inglês, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Falar inglês. Então vamos ver os resultados aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, tá? Vamos copiar. Ctrl V aqui no Canva. Botão da direita do mouse. Substituir o plano de fundo. E vou salvar ela aqui para o meu computador. Baixar. Vamos arrastar a imagem aqui para o CapCut. Arrastar para cá. Aumentar a duração. Deixa eu diminuir aqui. Falta uma animação aqui. Colocar o Zoom 2. E se você quiser aprender o... Zoom. E se você quiser... Então eu vou selecionar todas as imagens. Botão da direita aqui. Criar Clip Composto. Venho aqui, ó. Em Mascarar. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essas imagens diferentes aqui das originais, tá? Quero imagens únicas. Venho no círculo. Vou aumentar aqui o círculo. E aqui na pena eu vou tirar um pouco. Então já dá uma diferenciada na imagem aqui. Também vou colocar um filtro aqui. Venho aqui em Filtros. Pegar esse filtro aqui mesmo. Colocar aqui. Aumentar a duração. Posso vir aqui em Efeitos. Vamos ver aqui, ó. Você pode pesquisar que são os favoritos. Pegar esse de Faísca aqui para mostrar. Aumentar a duração aqui. Então meu vídeo já está pronto. Pelo menos o primeiro parágrafo aqui está para mostrar para vocês. Então o vídeo terminado fica assim, ó. Você está constantemente batalhando para melhorar sua vida financeira, mas sente que nunca sai do lugar? Como se algo estivesse sempre te puxando para trás, sem que você saiba exatamente o que é. A verdade é que, muitas vezes, não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas os hábitos financeiros que você cultiva que determinam se você vai construir riqueza ou continuar estagnado. Esses hábitos podem parecer inofensivos à primeira vista, mas são exatamente o que te mantém preso. E hoje a gente vai revelar esses hábitos que, sem perceber, estão te mantendo pobre. E se você quiser aprender o segredo para ficar fluente em inglês sem precisar sair do Brasil, clica no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então essa é a forma de fazer, uma das formas, né, esse tipo de edição aqui. Vários canais usam outras formas de edição. Aqui eu mostrei uma delas para vocês, tá? Depois disso é só vir aqui em exportar. Pega vídeo aqui, tá? E manda exportar para criar o seu vídeo. Aí você faz uma thumbnail, pode usar o Canva para criar, se baseando nas thumbnails que já existem por aí, mas que funcionaram. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e sucesso a todos! Fiquem com Deus e sucesso a todos!